Assim que você coloca um barco na água, o mar começa a agir para torná-lo parte de si mesmo. Incrustações, ferrugem, é quase como a Terra faz conosco. Manter um barco é adiar isso constantemente. O objetivo final do mar é levá-lo para o fundo e em centenas de anos você não notará onde acaba o barco e começa o oceano. Música Hoje bateremos na porta de vizinhos, que moram na marina ao lado da nossa. Este é o Igor, de seis anos. Todos os dias ele volta da escola com seu pai desta maneira. Igor nasceu em um veleiro e conhece o mundo de uma forma que poucas crianças de sua idade conhecem. Música Seus pais são Fábio e Cecília, que construíram entre 2002 e 2003 o Planto. Um barco de alumínio desenhado pelo mesmo projetista do Paraty 2, de Amertim, chamado Thierry Stunner. No Plankton, além de receberem turistas para viverem experiências no mar, fazem projetos especiais. Recentemente trouxeram de volta para o continente alpinistas que estavam na ilha de Trindade, a 1.200 milhas náuticas de distância, ou mais de 2.200 quilômetros. Música Eu comecei a velejar já na faculdade, já adulto, né, e me apaixonei e fui trabalhar na BL3, né, e fui me apaixonando. E mais um ano e meio depois disso, um ano depois disso, eu fiz uma travessia do Atlântico como tripulante num barco. E pra mim, assim, aquele era o meu plano de aposentadoria, era aposentar cedo e comprar um barco e sair viajando pelo mundo. E ficou esse negócio, mas eu tinha 20, 23 anos quando eu fiz isso. Ah, daqui a 20 se eu der sorte, 15 se eu for um ótimo advogado, eu consigo, né. Acabei comprando um 28 pés em sociedade com os amigos, a gente velejava. E aí um belo dia, entrou no escritório com uma pessoa que eu já conhecia lá da Ilha Bela, que é o Thierry Stump, o projetista, né. E ele me convidou pra jantar, sentou na mesa e falou assim, nós vamos construir um barco. Eu vou fazer um pra mim, você vai fazer um pra você, vão ter mais dois, vai baratear, vai ser tranquilo, vai ser devagarzinho, vai ser fácil. E eu acreditei nele. Não era exatamente isso, mas funcionou. E por que foi difícil? Ah, foi difícil porque quando o Thierry me fez a proposta, eu era estagiário. Mas teve todo o processo do projeto, eu me formei, me efetivei lá naquele mesmo escritório, fui trabalhando. Mas chegou uma etapa da construção do barco que ficou muito pesado financeiramente. Quando eu terminei de construir, eu falei, nunca mais eu faço isso na minha vida. Uns três anos depois, eu falei, poxa, quem sabe construir um barco maior, vou construir de novo, vou resolver um monte de detalhezinhos. Agora que eu sei mais coisa de barco, da vida a bordo, do que eu gosto, o que eu sinto necessidade. Você vê muito peixe diferente aqui? Sim. Que tipo de peixe? Peixe agulha. Esse é o peixe mais bonito que você acha? Não. Qual que você acha mais bonito? Aquele que infla. Ah, no maiacu, né? Ele é bonito quando ele não está inflando. A gente está sempre junto, né? Eu participei de cada segundo do crescimento dele, ele agora com seis anos, né? Quando era bebezinho era muito bom, porque é tudo muito seguro, está tudo, não tem risco, né? Tudo é de plástico, está tudo amarrado e ele ficava aqui solto e a gente junta o tempo todo. Então a vida em família é muito bom. E eu gosto muito dessa ideia, de viver simples. Então nossa vida é muito simples e é gostoso isso, porque sobra tempo, parece, né? Para o essencial. Então a gente gera energia com placa solar, a gente tem freezer, geladeira, luz, com a energia que a gente gera. Não tem tanto espaço, então também nem dá para ficar comprando. Não tem como ter compulsão. Por comprar coisas. Porque para comprar você tem que se desfazer de alguma coisa. Então acaba sendo uma vida mais ligada à essência mesmo. E como vocês se conheceram? A gente se conheceu porque eu estava saindo de férias. Já vinha num ritmo de trabalho, assim, em São Paulo. E queria fazer uma coisa diferente. Aí me deram, um amigo me deu o telefone do Fábio porque eu queria fazer um passeio e eu contratei para a gente ir da Ilha Bela até a Bronis. Aí a gente se conheceu. Pô, Ilha Bela, quantos dias demorou a ver? Foram dezenove. Eu ganhei um bônus. A gente combinou três. Na volta demorou mais, né? Fui uma esticada. A Cecília acabou descendo em Vitória. Eu desci em Vitória. Eu estava voltando para trabalhar. Eu tinha que trabalhar e aí tinha uns amigos, porque vieram amigos nessa viagem. Aí voltaram com ele até aqui. E até Paraty. Você já morava no barco antes? Eu já estava no barco há um ano e meio, quando a gente se conheceu. Foi muito rápido. Isso foi em maio de 2005 e em agosto de 2006 eu mudei para o barco. Dei meus sapatos, roupas, desmanchei minha casa e vim com a minha malinha, minhas havaianas. Eu sou formada em nutrição e eu administrava um centro de desenvolvimento humano, que a gente fazia dietas, desintoxicação. A gente trabalha com o barco, a gente trabalha com o passeio. Aqui na região de Paraty foi onde a gente mais recebe as pessoas, mas também nas travessias, né? Quando a gente sobe a costa ou vai fazer a refena, a gente sempre abre vaga para tripulantes, né? A diferença de um charter convencional para o que a gente faz é que a gente diz assim, a gente não recebe passageiro, são todos tripulantes. Então, todos que vêm são responsáveis pela tarefa, todas as tarefas de bordo, né? E viver mesmo o que é a real de viver num barco. E a vida no barco é muito variada, né? Então, não dá tempo assim de enjoar. Ah, é, porque tem os amigos, tem toda a faina, é bastante, não são só flores, né? É bastante trabalho, porque eu não tenho as comodidades que uma casa tem. Então, você perguntou o que eu sinto falta hoje? Eu sinto falta de uma máquina de lavar roupa. Adoraria uma máquina de lavar roupa. Uma comodidade, tipo, tem que vocês comem carne e peixe? A gente come. A Cecília pede desculpas antes de matar o peixe. O peixe sou eu, eu limpo e eu faço sashimi e tenho que matar o peixe. É o mais difícil é matar, né? Principalmente o dourado, que quando morre muda a cor, assim, se for... E... Mas a gente come peixe quando a gente pesca. O que a gente parou de comer é o camarão, por causa da pesca. A pesca do camarão é muito predatória, 20% é camarão, O resto são animais ou vegetais, né? Ou algas que voltam mortas para o mar, coral. Isso daqui do Brasil até os Açores, todos os pescadores têm a mesma vivência. O peixe está calado. O peixe isolado, né? Dos Açores, ali no meio do Atlântico, né? Ali longe da Europa, longe dos Estados Unidos. E a resposta é igual. Durante a entrevista, uma frente fria que eu esperava na madrugada chegou. E mudou completamente o seu lado. Esse barco aqui, é o barco que vocês pretendem passar a vida de vocês? É o barco da vida de vocês? Ou vocês pretendem trocar de barco? Então, você sabe qual é o tamanho de barco ideal? Dois pés maiores do que o que você tem. Hoje, com o filho, brinquedos, papai nao sempre traz muito brinquedo e tal, espaço é o que a gente mais sente falta. O barco chegou num limite até do quanto de peso que pode ter no barco, né? Para eu poder ter minha máquina de lavar roupa e a gente ter os equipamentos, enfim. Até que se a gente tivesse o dinheiro, a gente podia ter um 47. Mas seria um Vini. Um Vini 47. Ou esse modelo. A gente adora esse barco. É bem... E é marinheiro, é um barco para viajar mesmo. Seria um Vini. Quando a gente foi no estaleiro ver o 47, eu ficava sonhando. Ai, o que eu ia fazer naquele barco? E uma coisa que a vida no barco também dá, principalmente quando você está viajando e fazendo as travessias, é uma coisa de força, de força, né? De se manter forte, sabe? Quase que nem o Kung Fu, que calejava para ficar forte, para o espírito ficar forte, você judia do corpo. Mas não é que judia, né? Mas você tem que ser forte, né? Eu adoro a tecnologia. Nossa, amo o Skype, porque quando a gente está viajando, falar com a família. A gente usa, é bom que tenha, mas com limite, né? Sabe? Senão você acaba se perdendo nesse mundo e não vive o essencial, né? E muitas vezes, esse conforto todo da tecnologia pode deixar a gente mais fraco, né? Então o barco dá isso, assim. Eu sei o quanto é para eu viver, né? Como viria a ser durante quase toda a nossa viagem, a noite foi agitada. E aí E aí E aí Obrigado.